Bem-vindo, amigos! Eu voltei, cara! Não vou nem falar muita coisa, que bike leva um band, meu. Rapaziada, mano, eu voltei aqui pro YouTube. Vocês perceberam, mano, que eu fiquei alguns dias sem postar vídeo. Mano do céu! A única pessoa que ficou feliz sem eu postar vídeo foi o Coronado, meu. Ficou sem trabalhar, vagabundo. E eu também, mano. Rapaziada, eu tive umas pequenas férias forçadas no final do ano. Mano, porque, mano, eu levei um strike no YouTube, tá ligado? Rapaziada, foi muito ruim, tá ligado? Porque acabei de comprar uma Porsche 911. Vocês estão vendo aqui, ó, minha nova Porsche. Eu tava lá em Balneário Camboriú, tava saindo meus vídeos mostrando pros meus amigos, meus primeiros rolê, tá ligado? E, velho, eu levei um strike que eu, tipo assim, perdi toda a sequência de vídeo porque eu não consegui mais postar pra vocês. Eu já tô aqui em Londrina, como vocês estão vendo. Mano, eu tô dando até alguns spoilers do vídeo de meus amigos que vão sair. Porque esse vídeo eu tô gravando no celular. Mano, eu não tava esperando voltar hoje, tá ligado? Voltou, eu já peguei o celular, já tô gravando esse vídeo pra vocês. Então eu vou postar esse vídeo hoje que eu vou falar pra vocês, mano, que os próximos vídeos que eu vou postar é lá de Balneário ainda, tá? Porque tem a reação dos meus amigos ao ver que eu comprei a Porsche que agora já viram, né? Que o vídeo ia já agora. Porque na época que eu comprei, tipo, há uma semana atrás, eles, mano, eles não faziam ideia, tá ligado? Então, tem a reação deles. No outro dia, tem a reação da minha mãe. Também tem, mano, o primeiro rolê. Tem o rolê com a minha Porsche e também a Porsche do Renato ali, ó. Ô, Boquinha, meu canal voltou hoje, esse vídeo sai hoje, tá bom? Sai hoje? Sai hoje. Só vou dar um pouquinho de spoiler do que você vai fazer. Tá bom. Mas é só de relance, rapaziada, depois assiste o vídeo boquinha também. Vai, filho, vai lá. Mano, eu tava aqui no autódromo, tava ajudando os meninos, eles vão gravar uns vídeos top aqui. Velho, que louco o meu canal ter voltado, mano. Já tô gravando, já vou postar, já tô... Mano, tô ansioso, tá ligado? Mano, eu, tipo assim, sem postar vídeo no meu canal, eu gosto ainda de ajudar meus amigos a gravar vídeo, tá ligado? Tipo, ó, mano, eu tô aqui com eles, tipo, porque eu curto pra caramba isso aqui, tá ligado? Ih, meu canal voltou. Tipo, eu já falei, mano, eu nem vou gravar do celular mesmo, eu nem trouxe câmera. Ai, meu Deus. Tchau, rapaziada, é isso. Meu canal voltou. Eu quero que vocês assistam toda a série, mano, da minha Porsche 911, tá ligado? Tô maluco, vou aqui, ó. Chama! Mano, eu quero que vocês assistam a série. De verdade, mano. Eu voltando de Balneário pra Londrina, mano, eu gravei um vídeo nervoso, nervoso, pegando a estrada com ela, dirigindo, tá ligado? Mano, o rolezão, eu e o Rê. Mano, foi da hora demais. E é isso, mano. O Belzinho tá de volta. Rapaziada do céu, deu uma paradinha aqui agora, mas já mudou o tempo a chuva. Olha, Leão, você tá fazendo? Olha aqui. Mano, olha certinho aqui, ó. Nossa, que brisa. No olho nu? No olho nu não dá pra ver, não, mas na câmera dá, ó. Ali é tudo gotículas. Tem que fechar bem o olho, assim, ó. Tem que deixar bem fechado, velho. Aí você não vê nada. Rapaziada, o bagulho vai ser o seguinte, então. Todo CB1000, o Coronado tá de horte. A gente vai partir pra casa. Vamos levar esse celular com os arquivos importantes das gravações de vídeo para o editor. E nesse momento, agora, vai sair o grande vídeo pra vocês. Coronado, a gente tem que correr muito. A gente tem que correr da chuva. A gente tem que correr. E a nossa casa é pra lá. A gente tem que correr da chuva? Tem que correr lá, né? Podia. Olha lá, o céu tá azul ainda. É, gente. Tem até um arco-índice, assim, ó. Que nem indício. Mano. Gente, então é isso. Vamos partir pra casa agora. Vou pegar minha moto. Vou partir. Mano, meu canal voltou, nego. Boa. Ó, voltou. Não vai trabalhar. Mano, olha que hora que volta o canal, mano. No ano novo. No ano novo. No dia 20. Que hora? Oito, 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 nove, trinta. Isso aí, ó, é... Às vezes é um presente, sabe por quê? Porque, ó, imagina. Você tinha vídeo pra caralho guardado. Saiu bem no ano novo, velho. Agora você não precisa gravar mais nada. Ainda continua de férias. É verdade, cara. Mano, eu tô querendo viajar. Se não te amo. Não, não, não. Por onde que não ele vai? Eu tenho coisa de meteorologa, sei lá. Pra boneado, uns bagunhos. Você também? Eu, 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 minha pessoa aqui tem muita coragem. Ah, eu também tenho. Você vai lá que não é mais, não é mais. Eu também tenho. Você vai com nós? Mano, então... Eu vou. Não, tipo, sem pensar duas vezes. Sem pensar? Sem pensar, se foda. E já era? Já era, então vamos. Então vamos, então. Então vamos, então. Desse jeito assim que... Mano, a chuva tá chegando. Vamos nessa. Meus amigos, eu sei que vocês estão muito ocupados, mas eu preciso levar esse grande arquivo que tá no meu smartphone lá pra casa aqui. Meu canal voltou! Tá que fim, mano. E eu vou desmol... Fala churrasco hoje, comemoração. Ah, sai fora churrasco. Mano, olha aqui na câmera aqui, ó. Olha, olha aqui. Churrasco, churrasco. Olha, olha, olha como vocês, é, ó. Não, então tá... Eu nunca peço churrasco em casa. Verdade, Léo, verdade. Nossa, olha... Nossa, é bem pilantra, né? Mas ele pegou na mão. Mas nunca pagou um, mano, esse ano. Eu paguei quantos, moquinha? Dois. É, um pouquinho desse livre. E eu? Verdade. E eu? Ah, não. E eu? E eu? Mano, do céu, ó. Churrasco. Tá bom, ó. Tá bom. Eu vou fazer churrasco em comemoração, o canal voltou. Mas já que o Coronado é meu funcionário, ele também nunca fez um, mano, vai rachar. Mano, eu vou pagar um churrasco em barulho. Eu vou lá pra casa, vou levar o arquivo, vou fazer churrasco em barulho. Na hora que vocês voltarem, vai estar pronto. Tá bom? Eu quero ser um cachorro. Duvida, duvida? Demorou, então, mano. E você vai filmar o churrasco? E o vídeo vai sair hoje ainda. Vai. Dá aquela no seu cachorro. Ô, eu vou lá, tá? Vou fazer o churrasco aqui pra nós. Boa. Tá bom? No meu canal. Nunca comeu? Nem eu, nem vamos comer. Eu ajudo a fazer, hein? Não, eu vou fazer pra nós. Tá caindo o mundo. Agora que a barraca voou. Meu Deus do céu. Olha aí. Vai voar aí, vai. Meu Deus do céu. Vamos rápido ver ela. Ele tá de moto. Segura aqui a barraca, que você vai dar peso. Vem cá. O Julinho, o Julinho vai voar junto com a barraca. Cuidado que tá aí voando. Alguém segura o Julinho. Segura o Julinho, segura o Julinho. Segura o pneu, Julinho. Vamos, menino. Amarra esse negócio logo. Rapaziada, cheguei aqui em casa já. Mano do céu. Nossa, é muito gostoso você chegar aqui gravando vídeo e falar as coisas. Tá ligado? Mano, eu e o Coronel levou uma chuva. A gente pegou uma chuva, rapaziada. Só que a gente parou um pouquinho. A gente foi fazer um teste que eu tive que fazer de um exame. Como chama aquele bagulho lá? Exame que existe. Não é exame de vista. É um teste psicológico. É um teste psicológico. Pra ver se você bate bem. É, pra ver se eu sou bem ainda pra dirigir. Mano, tô ficando velho. Minha carteira já venceu, mano. Cinco anos já que eu tenho carteira de motores, você acredita? Mano do céu, eu tive que fazer todos os exames de novo. Aí, mano, pegou a chuva. E foi no meio dela, assim, cortando. Chegamos. Na hora que nós chegou, parou de chuva. Na hora que nós saímos, eu já tinha... Tava só, eu tava desse jeito aqui, ó. Tá a Délice já. Não, já tá a Délice. Rapaziada, eu acho que todo mundo tá lá no autódromo ainda. Vou fazer o seguinte. Já vou passar esse vídeo pro editor pra sair hoje ainda. E... Aí eu vou lá, busco as carnes, faço o churrasquinho pra rapaziada. Vai ter churrasco mesmo? Ô, louco, mano. Ô, louco. Você vai ajudar a pagar metade? Eu pago com isso. Hã? Eu pago com isso. Quantos? Ah, não sei quantos... É, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeozão por aqui, mano. Tamo de volta com o canal. Tomara que eu não levo mais nenhum strike, tá ligado? É mó chato que eu não levo strike, mano. Tipo... É uns vídeos antigos, tá ligado? Então, é paia, mano. É... Tipo... Por que não deram na época que eu postei o vídeo, né? Depois de um ano que eu já até esqueci. Os caras vão lá e dão strike no meu vídeo, mano. E nem tem nada a ver com nada. Mas é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeozão por aqui. Se você gostou, deixa o like, rapaziada. Não perca os próximos vídeos. Que é a reação dos meus amigos. Igual eu falei, mano. Andando a Porsche e tudo mais. E é isso, mano. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.